Estamos na rodovia Walkigan E essa que a gente vai entrar aqui à esquerda é a Kennedy Road Illinois, Rota 60 Olha o hambúrguer, 2 alfaces, queijo morro especial, cebola pix num pão com gergelim Big Mac Igreja estilo americana Mas tem igreja estilo barroco e estilo católica Tem tudo, essa eu não sei qual que é Estamos no subúrbio de Lake Forest Gelado, hein? Tá gelado O sol tá aí brilhando esse céu azul maravilhoso Mas o ar está gelado Rarefeito Estamos aqui no mercado Boteira No subúrbio de Palantyne Palantyne E vamos para o subúrbio de Algoquim Algoquim Olha a F-150 branca Eita Eita Tá aí a Toyora O número da rota é a 12 O nome da rua é Randy R-A-N-D Randy Mas aqui, seguindo em frente, é Long Grove E aqui, seguindo em frente Nós vamos para Algoquim Então não se baseia em Palantyne Somente por essa rua, né? É que nem a filmagem de Aurora, né? Uma entrada do subúrbio de Aurora É muito feio Vou ter que visitar ela por outro Por outras ruas, por outra entrada da cidade Porque aquela é feia Nós vamos virar à esquerda na Lake Deixa eu ver ali Lake Cook Muita concessionária nessa região aqui Gasolina em Palantyne 2,36 Desse lado tem floresta Do lado de lá tem um Uns townhouses lá grandes, bonitos, novos Tal vão Asas germinadas de dois andares Estamos agora no subúrbio de Burring Burringenton Burringenton O nome da avenida é Northwest Highway Rota 14 Eu estou na Lake Cook Hall E a gasolina aqui está a 2 e... O sol não deixa eu ver direito ali Sol está brilhando forte Gasolina 2,16 Gasolina 2,16 Aqui Preço com vida ativa Primeira igreja de Cristo cientista está escrito ali Aqui é outra igreja, à esquerda Aqui é outra igreja, à esquerda Linha férrea Linha férrea É Tem Aqui possivelmente passa a Metra E A M Trank Isso aqui deve ser Dantau Burringenton O nome da rodovia e o nome da cidade ali ó Rota 59 As casas bem estilo século passado aqui ó Fantástico Eu viajo quando eu olho essas casas, puxa vida Vou pôr só de um lado porque os dois não dá para mostrar Por causa do sol, por causa do ângulo Então Vamos filmar um lado da rua O outro lado também tem casas bonitas Aqui é tudo escritório Dentista Investimento Não, só pra lá, só pra lá Advogado Aqui já é moradia Agora tudo moradia As que são moradia, a maioria não tem Um acabamento bom, não se pinta todo ano Não faz uma manutenção Algumas pessoas né Mais uma passagem de trem aqui Mais casas antigas Bacana hein Aqui devemos ter um college Exatamente Bandeiras a meio mastro já faz dias hein Pepsico aqui à esquerda, não filmei Pepsico é uma chique no Brasil A beia Quaker A beia Quaker Gatorade Essas empresas trazem pessoas para os Estados Unidos Principalmente aqui Três e meia da tarde Três e meia da tarde Tá isolado aqui porque com o movimento aí do lago Nos dias mais cedeu aqui A estrutura A caminha de O'Hare Tá bem gelada Ele já quer voltar pra casa né Pinga Muito frio pra ele Vamos embora Essa é a SUV hein Expedition Olha o tamanho disso Olha o tamanho disso Muito bonito esse carro hein Muito bonito Olha o tamanho desse pneu Dessa roda Cadê? 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 Limited Nessa cor Fantástico hein Big SUV Qual que é o preço? 70 mil Completar-se Os caras iam sair na mão ali Eu esqueci de Atravessar a rua O cara quer brigar O cara Armou pra dar um soco Não deu tempo de filmar